Abusada, gente. Abusada, gente. Mas olha que a profissão das minas é... Abusada, gente. Abusada, gente. E a partir desse momento, tá cair em um puro E a partir desse momento, tá cair em um puro Olha o tamanho dessa raba, ela joga na cara Olha o tamanho dessa raba, ela joga na cara Ela joga na cara, joga na cara, joga na cara, az' das guitarra O que é isso? O que é isso? O que é isso?